Hoje nós não teremos o Daily Vlog, porque é só um vídeo com uma passagem rápida aqui, porque eu gostaria de perguntar a opinião de vocês, o que vocês estão achando dos Daily Vlogs. Eu nunca havia pensado em fazer Daily Vlogs, até que as pessoas que assistem esse canal, que acompanham os vídeos, começaram a pedir, por que você não faz o Daily Vlog? E eu que sempre achava que seria uma coisa meio monótona, por causa da nossa rotina, que é sempre fazendo as mesmas coisas, e então assim, os vídeos sempre foram muito informativos, né? Do jeito que está agora, do jeito que eu sinceramente já enjoei de fazer vídeo, né? Eu acho que é interessante em alguns momentos você ter esse contato direto com o público, você e a câmera, um ambiente silencioso, onde as pessoas possam se concentrar na informação que foi proposta. Só que ao mesmo tempo, eu percebi que existe uma grande necessidade, pela maior parte do público que tem interesse em fazer intercâmbio, morar fora e coisa e tal, de conhecer um pouco mais do lugar, de olhar as ruas, de ver a questão do trânsito, as pessoas, como elas se parecem, como elas falam, como elas, qual é a postura das pessoas com os imigrantes, com os estudantes, enfim, tudo que a gente passa no nosso dia a dia é basicamente tudo que o estudante, o intercambista vai passar, não é? Você vai, vai fazer compra, vai fazer, enfim, vai arrumar a casa, vai alugar uma casa para morar, enfim, vai encontrar os amigos na rua, vai assistir um show, vai visitar um pub. Então eu queria, de alguma forma, trazer toda essa interatividade num vídeo informativo ao mesmo tempo, não é? Só que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu tenho uma opinião, o nome da pessoa é o Gleison, ele mandou um comentário, eu sinceramente acho que não é uma crítica, é uma crítica construtiva, é uma opinião da pessoa, eu gostaria que você compartilhasse a sua ideia em relação a esse comentário. O comentário é longo, mas resumidamente ele disse o seguinte, que ele entrou no vídeo passado, no vlog passado que a gente fez, o tema era preparando-se para uma universidade em inglês, onde no começo do vídeo a Anne explica qual que é o processo que ela está fazendo de preparação para poder entrar em uma universidade aqui na Irlanda, quais são os processos, que nível de inglês a pessoa precisa ter e coisa e tal. E essa conversa foi assim, prática rápida e resumida, durou 3 minutos. Só que o vídeo tem mais de 10 minutos. Então, eu penso que a ideia que eu queria fazer é juntar as informações junto com outras informações. Não significa que porque o tema do vídeo tem um nome que a gente precisa ficar sempre naquela mesma coisa que basicamente 90% dos youtubers fazem, né? Colocar as informações, um beijo, tchau, dá um like, abraço e até a próxima. O assunto principal do vídeo é esse tema, não é? Porém, dentro do mesmo vídeo, eu mostrei coisas que as pessoas sempre gostariam de ver. Como que é uma casa? Como é a casa onde a gente mora? Como que a gente usa as coisas? Como é que a gente faz a limpeza? Existem várias diferenças, né? Então, coisas que a gente pode inserir nos vídeos que fazem parte do nosso cotidiano. Nos vídeos passados, por exemplo, o tema era um, só que, por exemplo, o tema era visitando Cork, mas nós encontramos um casal de brasileiros que estavam procurando acomodação na rua onde nós pudemos compartilhar a experiência que a gente teve para ajudá-los a encontrar a casa para eles morarem, né? Então, a ideia é essa, é compartilhar a nossa perspectiva de vida, compartilhar ideias, né? Sair um pouquinho da mesmice que a gente já está acostumado no YouTube e fazer algo dinâmico, algo que possa inserir as pessoas na cultura do país onde a gente vive, na cultura dos países onde nós vamos visitar ainda. Então, por isso que eu estou tentando colocar, de alguma maneira, nos vlogs, não deixar de fazer vídeos informativos, mas ao mesmo tempo colocar algo que as pessoas sempre têm vontade e curiosidade de viver ao mesmo tempo, de uma forma dinâmica, muitas vezes lúdica, mas nunca deixando de ser realístico, né? Mostrando qual que é a realidade do que os estudantes vivem aqui, não é? Bom, então, essa era a minha vontade de fazer um vlog dessa maneira, continuar passando as informações, mas ao mesmo tempo inserindo mais informações além daquilo que foi proposto no tema do vídeo. Então, eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, se vocês acham que eu deveria voltar a fazer os vídeos câmera e pessoa, um tema e pronto. Ou, se vocês acham que essa ideia de fazer o vlog, tema e mais uma participação geral do que rola no dia a dia aqui, deixem nos seus comentários que aí nós vamos pensar. Mas, fiquem tranquilos que amanhã já tem vídeo editado, vamos ter mais um vlog amanhã, onde eu vou visitar, eu vou negociar uma casa com o dono da casa, vou negociar uma casa com o dono da casa para dois alunos. Então, os alunos que não têm noção nenhuma de inglês, onde eu tive que interagir ali, mostrar a casa, conversar com ele, falar sobre valores, falar sobre a casa, as regras da casa, contrato, essas coisas todas. Tá bom? Então, fiquem ligados, não esqueçam de deixar o comentário de vocês aí, e a gente se vê amanhã. Um abraço, cheers!